Bom, rapaziada, hoje eu tô aqui iniciando mais um vídeo de Bloxfruits no canal, então já deixa aquele like, se inscreve, tamo junto demais. E, mano, pra quem não sabe, já faz um tempo aí, tipo, um tempasso na real, que eu tô tentando pegar tudo aqui nessa minha conta, né, mano? Acho que já faz um mês e pouquinho, a gente vai e volta. Enfim, mano, e eu recentemente vim pra cá, né, no Primeiro Mundo, e me bateu uma certa nostalgia, né, mano? Que, tipo assim, fazia muito tempo que eu não vinha pra cá. Então, meu parceiro, o que que aconteceu? É, deixa eu só ver um teste aqui, só rapidinho, deixa eu ver aqui minhas estatísticas. Ah, tá como fruta, ok, 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 né? Mas, beleza, qualquer coisa a gente vai ali e faz um tchurá-tchurá. Ih, mano, o que que acontece? Foi, como eu falei pra vocês, já faz um tempo e tal, se eu queria, né, dar uma fortalecida aqui. E o que que aconteceu, né? Deixa eu, antes e primeiro de tudo, eu vou pegar o Nanabolt, velho, porque o Nanabolt é vida. E eu me toquei que eu não tenho algumas coisas do Primeiro Mundo na minha conta. Eu falei, não, não, eu não fiz um negócio desse. Pois, eu fiz, mano, eu fiz. Tem muita coisa que eu ainda não tenho, então eu tô vindo aqui pra gente poder comprar essas coisas. E, geralmente, é tudo coisa, tipo assim, pra espadachim, né? Porque fruta, vocês estão ligados que fruta não vende, né? Então, é tudo coisa pra espadachim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar aqui com o Papai... Não, não é com o Papai Noel, eu acho que é com o Macho e o Elf, né? Vamos ver, é aqui mesmo. É, vou resetar tudo, né? E o que que eu vou fazer? Vou colocar 299 em espada, corpo a corpo e 2100 vai vir em defesa e pronto. Mano, o negócio é o seguinte, deixa eu dar uma olhada aqui. Mas, ó, estilingue... Cara, eu nunca nem comprei esse estilingue, velho. Ah, o pessoal fala que esse estilingue é legal pra você, tipo, chamar a atenção do povo. Mas, cara, eu nunca tinha comprado esse estilingue na vida. Vamos ver aqui mais o que que tem. Mosquete. Ah, é tipo um riflinho. Tá, tem esse mosquete aqui. Bala do dragão. Enfim. Mano, eu nunca... Cara, alguém já fez uma série sendo gunner, velho? Eu acho que ninguém nunca fez uma série, tipo assim, sendo gunner, né? Porque, pô, mano, deve ser horrível. Ai, eu não posso falar isso. Eu tô sendo injusto. Ai, meu Deus do céu. Mas, cara, mano, deve ser... Mano, deve ser pancada, hein, velho? Nossa senhora. Enfim. Comentem aí, mano. O que vocês acham? Pensou virar gunner, mano? What? Mas, beleza. Bom, vamos lá. Aqui, acho que não tá faltando nada pra gente poder comprar. Por isso que eu tô dando um hack pra ele iniciar. Porque, mano, eu acho que falta algumas coisas aqui. Eu acho, né? Eu acho que eu não comprei todas as armas aqui. Sword Dealer. Deixa eu ver aqui. Tem a Cutlass. A Cutlass a gente já comprou? Não, ó. Mas tem essa espadinha, ó. Ó que da hora. Ó que da hora. Ela tem a Corrida Silenciosa, ó. Vamos ver se a gente upa a maestria dela aqui. Nossa, a gente tá upando a maestria com os bandidos, velho. Uma espadada a gente leva os bandidos. Bang, ding, ding. Nossa, não acertei. Tristeza. Toma. 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 Caramba, tá começando a ficar difícil, hein, mano? Nossa Senhora, eu tô incontrolável. Tô incontrolável. Meu Deus, mano. Ainda tá no 13, velho. Tá demorando demais. Nossa Senhora, moço. Eu sei que a Katana eu tenho. A Katana eu tenho, né? Quando eu já vou comprar uma arma que eu já tenho? Ah, já fala que eu já tenho. Então tá suave. Nossa, a Katana eu tenho. Eu ia, né, ficar gastando meu dinheiro à toa? Não, senhor, mano. A Katana eu tenho. A Kataninha eu tenho. Só que tem uma Kataninha que eu não tenho. Isso que é engraçado, mano. Tem uma Kataninha que eu não tenho. Minha vida é triste. Ai, a vida é complicada. Complicada. Mas vamos lá. Tô chegando aqui já na... Na ilha do Bug. Acho que aqui talvez vai ser mais fácil pra gente upar a nossa Cutlass, né, mano? Ah, agora tá bem mais de boa. Eu ainda tenho o dobro de maestria? Só não dá pra... Só não dá pra derrotar o Bug, até porque ele nem spawnou, né, véi? Eu quero ver. Aê! Vamos lá. Habilidade... É... Barra de ar. Nossa, incrível. Muito boa. Muito boa. Mas, ó... Uma coisa que eu não tenho, que eu vou comprar primeiro, é essa massa de ferro, mano. Que eu nunca... Nunca comprei ela. Ela é dos... Dos brutos. É o bruto que tá aqui. Tipo, é o que eles utilizam. Ela tem uma habilidade que é o Mace Smash. Que bate... Mano, é um... Tipo, é um... Literalmente, é um porretão com vários espinhos, mano. Então, ó... A gente já bate aqui também. Já vem aqui. Toma. Toma, meu parceiro. Nossa, mano. Os bichos têm que spawnar mais rápido. Toma, só porretada. Ai, ai. Não tanca, não, hein, meu peixe. Nossa senhora. Toma. Você tá quase lá, mano. 30 de maestria. Vamos ver. Combo assassino. Vamos ver. Nossa, que combaço, hein. Bom, outra coisa que tem aqui, mano. Que é muito bom. É isso daqui. Mano, isso aqui eu nunca comprei. Mas é um negócio que eu acho muito da hora. Que no caso é a katana dupla, tá? A gente tem a katana dupla aqui. Que, né? Ela... Ela é dupla. É isso. A katana dupla, ela é dupla. Coisa boa demais. Coisa boíssima demais, mano. A katana dupla, dupla. Entendeu? Eu já tô indo aqui no deserto. Que também, além da gente upar mais rápido. Tem outra coisa também aqui. Que é segredo. Que tem aqui a gente... Aqui eu acho que não tem nada pra gente comprar. Nossa. Cara... Deixa eu ativar o haki, né, véi. Nossa, nem com o haki ativado eu consigo dar o dano, mano. Esses itens aqui são cocô, hein, véi. Porque, poxa, mano. Level máximo de espada e eu tenho que dar dois hits, mano. Essas espadas não são boas, véi. Desculpa falar, mas não é boa não, mano. Pra eu não conseguir dar um hit. Nossa, o negócio tá decepcion... O negócio me deixou triste, velho. Triste, 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 hein. Beleza. Pegamos mais uma aqui e vamos ver qual que é a habilidade... Ah, essa daqui é o tornado que gira. E, bom, como eu disse pra vocês, tem outra coisa aqui, né, escondido. Que fica nesse baú aqui. Eu já tenho que tomar cuidado aqui, parar de correr, porque, né, mano... E aqui tem esse carinha, né, mano. Vamos falar com ele. Swordman Hatch. Ó, vamos ver esse chapéu de espadachim. Ah, é o chapéuzinho do Milhawk, mano. Que da hora, véi. Pô, é um chapéu bonito, mano. É um chapéu daorinha, véi. É um chapéu diferencioso, cara. Pô, 150 ali, mano. Pera aí, deixa eu ver um negócio. Ó, aqui com o Haki a gente dá 874. Vamos ver com o chapéu ativado. 874. 961. Pô. É, bem mais da hora, mano. Bem, 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 bem mais da hora, hein. Bem mais da hora. Caramba, gostei. Gostei. Eu acho que agora... Cadê o Nanabolt? Nanabolt? É... Tem ali o... É... Tem ali o vulcão. E o vulcão, ele tem um item também escondido, que eu particularmente acho que eu não comprei. Talvez eu tenha comprado e não lembro, mas também é um item secreto. Tipo, tinha muita coisa que na época eu deixei de comprar por não ter beli o suficiente. Então, tipo assim, eu acabei optando e falei assim, ah, mano, não vou comprar não, porque, né, o dinheiro tá curto, a grana tá baixa. Vamos deixar isso quieto, depois a gente compra. Então, tipo assim, agora que a grana tá sobrando, dá pra gente comprar. E, cara, a katana dupla eu não gostei muito, não. Tem espadas, obviamente, melhores, que dão bem mais dano. Tipo, eu tenho aí ouro nessa conta aqui, que ela dá muito mais dano. Então, tipo assim, né, choices, meu parceiro. Choices, meu parceiro. Então, ó, aqui eu acho que não tem nenhum vendedor, né, tipo assim, nenhum vendedor, outro vendedor. E aqui, escondido aqui em algum lugar, é aqui, é aqui, ó, temos esse esqueleto. E esse esqueleto, ele vende a cana de arma. Ah, eu já tenho, eu comprei. Ah, isso aqui agora, pra gente pegar isso aqui. Nossa, é mais fácil se eu reiniciar, velho. Ah, eu não sabia, mas eu já tenho. Não sabia, não sabia, não sabia real, mano. Não, o pior é que eu acho que eu sabia, né, velho. Agora paramos pra pensar cana. Cana. Acho que é cano. Aqui, cana de alma. Catana dupla, cana de alma. É esse aqui que a gente tem lá. Ah, eu já upei. Nossa, tem uns que eu upei e eu nem lembro. Vamos ver quanto de dano a gente dá. Vou colocar o chapéu do... Do... Do Milhawk, ó, já dá 1700 e pouco, mano. É muito mais dano. Muito, muito, muito mais dano. Olha, rapaziada. Eu acho que esse vídeo tem muito mais coisa pra gente fazer. Eu já acho que ele já tá ficando um pouco grande. Se vocês gostarem da ideia e quiserem que eu faça uma parte 2 terminando de zerar tudo que tem aqui no Segundo Mundo, eu posso ir atrás e tentar todos os itens. Depois a gente vai pro Segundo Mundo, depois pro Terceiro. Enfim, mano, comentem aí, né, se vocês querem que eu continue essa saga. Porque, mano, eu acho que eu tô afim de terminar tudo por agora. Então, família, é isso. Esse foi mais um vídeo. Eu espero que tenham gostado. Tamo junto, até a próxima. É nóis, valeu, tchau e fomos! Tchau, tchau!